Mas eu acho que tem uma coisa legal que você falou também, que é uma atualização de algo num outro contexto. Quando eu citei as duas frases aqui, a do Guimarães Rosa é do professor que aprende com o aluno, não é nem que o aluno ensina, é que você vê no aluno uma coisa que o aluno não viu. Você aprende o que ele não entendeu ainda, nele. E isso te abre uma porta que o professor não tem como abrir para você, entende? O seu professor ou você mesmo sozinho. Há uma sinergia professor-aluno nesse sentido. Inclusive, no erro, como você disse também, a dificuldade do aluno te ensina uma coisa. Isso eu acho fundamental também. E também creio que tem um aspecto aí que é perene do conhecimento, que é a relação da gente de prazer com a arte. Quando a arte vira só um peso, ela não é arte mais. E não precisa nem ser arte no sentido, a grande arte, não. A relação que a gente tem como artista com o fazer, com quem brinca. Acho que isso é algo que você não pode perder, cara. Porque senão isso te mata. Isso é verdade. e ter prazer em fazer, né? Então, assim, uma das coisas boas dessa amplitude, desse tanto de áreas que o curso técnico traz, que tem dentro da casa, é justamente a possibilidade do aluno experimentar e escolher o que ele quer. que tem dentro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti